Minha plateia, eu quero ouvir essa animação de vocês nessa noite. Eu quero o meu bolo amanhã, viu, é Bela Fene? Se vire. Agora que a poeira baixou, dá pra ver o que restou da velha fonte. Destroços amontoados, mas que continuam repletos de lembranças inesquecíveis. Juliana Guimarães de Salvador para o Jornal da Band. O momento é de êxtase total. O Bahia está de volta na primeira divisão. Descobriu que outros contratos também tiveram fraude nas licitações. Vá para o estádio, torcedor, incentive, abraça o time nesse momento. Fico feliz, muito obrigado a vocês da imprensa e também dá apoio para o Vitória. Alguns, né? Juliana, um está de parabéns. Angustiantes nesse período do ano. Ansiosa, Ivete, pela... Demais, tem que acabar logo. Eu cantei pra Antonella, que tá lá na barriga dela. Tu tá filmando, né, Bandeirante? Tu tá filmando pra bonitinha, meio de mim, metê o casco de mim, né? Boa tarde, minha equipe que eu amo. Vocês sempre, né? Eu sei que vai acontecer alguma coisa, mas nunca tô preparada. Ainda mais hoje já acordei chorando. Tanta mensagem linda. Um dia especial pra mim. Meu aniversário, quem me conhece sabe. Como eu amo celebrar, né? Como eu amo a vida, né? São sempre dias especiais pra mim, que eu fico esperando ansiosa. E esse ano, maior presente que o universo que Deus poderia ter me dado, tá aqui, minha princesinha, na contagem regressiva. E meu coração tá, assim, um turbilhão de emoções, porque essa é a minha última semana antes da licença maternidade. Eu que tenho, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, acho que 17 anos já de Bande, né? E nunca fiquei tanto tempo fora. Vão ser quatro meses, mas pelo melhor motivo do universo. Tô realmente muito, muito, muito feliz. Rever essas imagens, passou um filme na minha cabeça. Tanta coisa que eu nem lembrava. E tantos momentos, né? Inesquecíveis que eu tenho aqui. E eu costumo dizer que eu sou muito sortuda. Muito mesmo. Porque, além da minha família, meus amigos, colegas que eu fiz ao longo dessa trajetória, que sem eles eu não seria nada. Jamais eu ia conseguir fazer esse programa sozinha. Sem toda uma equipe que tem por trás aqui das câmeras. Sem essa galera que fica aqui na frente das câmeras e me ajuda a conduzir as resenhas, tanto na TV quanto na rádio. E você aí de casa, porque é incrível o carinho que eu recebo nas ruas. Eu só recebo amor. Seja no supermercado, no posto de gasolina, no restaurante, num prédio que eu vá, no meu condomínio, enfim. Eu só recebo mensagens assim maravilhosas, que são um retorno muito positivo do meu trabalho. Eu revi algumas imagens ali de uma menina que eu comecei realmente muito novinha aqui, né? Então, ver hoje essa minha construção, onde eu consegui chegar, os objetivos que eu alcancei, realmente eu sou muito sortuda, muito feliz. E obrigada a todos vocês, meus amigos, que a Band é uma família que eu tenho de fato, né? Muitos daqui eram amigos de meu pai, que sempre foi de televisão, e eu trabalhava aqui com ele. Perder ele e continuar aqui foi um desafio imenso, mas com o suporte de todos vocês. E aí as coisas vão se ajeitando, vão se reconstruindo, né? E eu venho nesse 2023 de muita felicidade. E olha quem tá aqui pra celebrar meu aniversário comigo. Três pessoas tão bacanas no meu coração também. Jotinha, boa tarde, meu amigo. Quebrar protocolo, deixa eu vir aqui. Porque você perdeu a primazia. É a mãe de Antonella agora. O aniversário é dela, mas o presente é para Antonella, que vai desembarcar hoje. Não! Eu tenho falado que é no dia 29. Ô, minha! Aí, tá vendo aí? Já chegou. Ju. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Hoje é dia de celebração. A gente tá feliz com a vitória do Vitória no jogo de ontem. Muito importante. Um momento importante. Mas hoje nada vai poder encobrir essa alegria da gente estar vendo essa data com você. E ontem eu brinquei aqui. Aqui na rádio eu falei, Vitória, você ganha seu jogo, que amanhã é meu aniversário. Eu não quero tristeza, eu não quero lamentação. E ainda acertei o palpite. Cravei 2x1 pro Leão. Nelsinho Góes, meu amigo. Que bom te ter aqui nesse dia especial. Boa tarde, Ju. Um prazer imenso estar aqui. Nesse dia especial, como você frisou, porque você é uma pessoa especial. Emana carisma, tem um caráter fabuloso e uma pessoa extremamente generosa. Eu mesmo tenho que agradecer a você por tudo que tem acontecido comigo aqui dentro, no que eu tenho feito. Você tem sempre me colocado, como eu digo, Ju, me coloca sempre na marca do pênalti, a bola em cima da linha pra eu chutar. Facilita a minha vida e eu sou eternamente grato a isso. Quando eu digo que eu sou sortuda, vem um cara como Nelsinho Góes. Gente, muitos não têm ideia do que Nelsinho representa no futebol, não só da Bahia, mas do Brasil. O know-how que esse cara tem. Aí, graças a Deus, ele cai na nossa equipe, né? E aí fala assim com... Eu que sou presenteada por ter você, Nelsinho Góes. Caio Leone, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Ju. É muito bom estar aqui nesse dia. Você é uma pessoa muito especial pra mim. Eu sou o mais novo, talvez, da Crônica Esportiva e você me deu espaço, me deu confiança e me ensinou tudo. Eu lembro de você falar comigo na Fonte Nova. Lembra? Eu falei que você na Fonte Nova, eu falei que era o sonho da minha vida, que eu queria ter uma oportunidade, você me deu essa oportunidade. Eu fiquei olhando assim e falei, será que é doido, gente? Será? Ou será que ele realmente está falando a verdade? E a coisa mais bonita foi você... Não chore, pelo amor de Deus. Não, eu me emociono porque, assim, a construção de um profissional, as pessoas acham que quando o profissional consegue chegar em lugares interessantes, ele constrói sozinho isso, na verdade. Acho que o Caio Leone, que conseguiu ir ali galgando novas oportunidades, ele começou aqui, melhorando aqui, falhando e acertando aqui com você. E você está onde você está? Pelo seu talento. Tenha certeza disso. Está vendo aí, gente? Colocou para a gente aí que você recebe por onde você passa, você não tem ideia do que também acontece conosco. Quando nós estamos aqui com você, você nos dá uma representatividade tão forte. Eu tenho 38 anos agora, em outubro, eu vou fazer no rádio. Graças a Deus, eu me dou o luxo de também ter a sorte de nunca ter sido afastado por tanto tempo do rádio. Eu fiquei nove meses por opção numa determinada época. Mas a televisão, ela tem uma força muito grande. Então, mas não é só a imagem, é o carinho e a verdade que você passa para as pessoas. Você é realmente uma pessoa bonita, alegre, e você é uma pessoa que respeita os outros. E a gente vê hoje aqui, olha só, as gerações que nós temos aqui. Caio, que é o novo da nossa comunicação. Caio já é um futuro. A gente tem quatro gerações aqui. O Nelsinho, que é o homem do campo, é o homem também do conhecimento prático do futebol. E eu que estou, desde 2003, que eu estou militando aqui no futebol, tentando aprender um pouquinho, cada dia buscando mais. e você continua dando a oportunidade para todas essas fases, de todos os profissionais que passam aqui. Então, eu tenho certeza que todos nós ficamos felizes quando estamos do seu lado. Coisa boa, gente. Quanta coisa linda para começar o programa com energia.